Música Continuação, parte 2 O guerreiro O famoso Buscar É o Jumbus da gente, se eu não me engano É 300, ah, você vai fazer esse migulhão né Deixar uma foto dele pelo menos Isso daí Show, o guerreiro inteiro Faz isso não, aí ó Do Rio de Janeiro para Campos E o velho que tem passivo Hzinha ainda pra me complicar Minha vida Como é a gente aí? Um útil e um real expresso logo atrás Empresas que são compostas aí pelo grupo Guanabara Que infelizmente vão ser extintas né Meio que extintas porque vai ser tudo trocado para a pintura da Guanabara Curando pequenininho no vidro Descrito assim, útil, real né Tanto faz Qual o lugar? É... Taubaté, gente Aí ó Taubaté, Rio Bonitão Aí ó Tem aproximadamente o Zebra, né Logo atrás vem um real expresso Vindo de praia grande Olha isso aí Aí ó Velho T Ô raiva, moleque Pra piorar ainda tem adesivo Perdi o real expresso Ta passando lá agora Ta vendo ele daqui Olha lá Ele lá É... Gente, agora sim Eu to vendo um vínculo novo lá da Reunidas Entrando lá embaixo, ó O papo tá entrando lá agora, gente Não me vi que se dá É... Reunidas Aqui, gente, ó É... União Do Rio de Janeiro para Castelo Que é em outro estado, né Castelo aqui do Rio de Janeiro, tá, gente Entra, no caso Tá saindo daqui do Rio Pra qual lugar? Resende, gente Isso aí, ó Rio Resende Resende é o compromisso dele Aí, ó Vai lá Espera aí três amigos Que é isso, cara Olha aí União indo para pivotar Olha aí, ó É isso Nenhum G7 da... Já falar, 1001 Da... Impresso do Sul Né O motorista tá tudo estressado hoje Ih, rapaz Calma aí, Manil Motorista jogando as marchas lá Errando a marcha Que isso, cara É... No Rio de Janeiro para São Paulo Ai, gente Rip 5 da 2001 aí, ó Indo para Charitas E ali o Expresso do Sul aí, né Aí, ó É... Indo para São Paulo Gente, só tem uma coisa boa aqui hoje, hein Entrando no Expresso da Cruz lá atrás O Invictus novo deles aí, né Aí, ó Rio... Para São Paulo Aí, ó Ó Nave, hein Colinha 1331 Eu acho que eu vi campo, gente Se eu não me engano Lá, gente É um campeone DD Dá para valer Mas é um Invictus, gente Aí, ó Achei que fosse só um campeone normal Mas não Invictus A serviço da aviação Não vi o nome Ei, coisa boa Tinha uma foto aqui também Aí, ó Papaléguas Aviação O que? Cometa? É, gente Cometa De Campinas para o Rio aí, ó Ah, moleque Aqui, ó Nave Papaléguas Gente Dois águias brancas aqui Um DD E um 1350 Esse que é o New G7 Indo para Vitória Esse aqui chegando de Vitória Aí, gente Vai entender Aí, ó Logo ali 1001 Do Rio de Janeiro Para São Paulo Gente, aí Indo para São Paulo Esse carro aí 1200 E aqui A águia branca Chegando de Vitória Aí, ó É Um chegando Outro saindo, gente Aí, ó Não desfoca, não Ali Aqui é o É o Expresso do Sul Expresso do Sul Não, Ribeirão Preto Não falei, gente Ah, São Paulo Qual o serviço você quer aí? 1.1001 Oxi 2 1.1001 Tá que tá, hein Rapaz Quer ganhar dinheiro, hein Coloca tudo pra rodar Gontijo G7 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 Conceição da Barra Não sei se ele tá vindo Ou tá indo Para a Conceição da Barra Aí, ó Paradiso 1200 No caso, ele tá Até indo pra Conceição da Barra Aí, né, gente Aí, ó Show de bola G7 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 G1 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 Uma novidade aí Novidade não, né Mais ou menos É um Empresa Cruz Um campeão de Invictus Aí, né Se eu não me engano Ela comprou esse Invictus esse ano aí De 2022 Ou seja É zero, né G1 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 Gente, a empresa coisa ali Esses olhos vão me atrapalhar os carros, né Aí, a brincadeira Paulinha Tá escrito só Rio de Janeiro, gente No caso, ele chegou, ele ia ser São Paulo, gente Tenho certeza Os jogos aqui, tudo doido aqui, correndo As das do Anjo, né Aí, ó Aí, gente Esse aí é raridade, hein Aqui do Rio Esse carro vai... Olha o G8 ali, gente E aí, serviço da Imob Com o G8 ali, gente Aí, gente Tá chegando de São Paulo, né Chegando de São Paulo, só meia-noite e um de lá Viu o G7, aí Aqui, ali, tem que dar atenção 1.050, cara Vou tentar tirar foto daí Aí, ó Valeu Logo lá, meu, a serviço da Cometa Vindo de Belo Horizonte, aí Agora, aqui, ali, o G8 Tem que filmar Calma aí, calma aí É a empresa Caravelas Aí, gente Interformação, para... É isso aí, cara G8, gente Tira a foto, tira a foto Mais rápido, rápido Sai, carro da frente Droga Olha, gente Ah, droga Eu queria tirar foto dele, cara Aí, gente Belo Horizonte também Caramba, que droga Ah, lá, meu, VIX Gente É só novidade, gente É isso aí, ó Tira a foto, tira a foto Ah, carro Não me atrapalhou Tá bom, gravei Lá, gente O New Invictus, aí Da Reunidas O famoso Michel de Buscar com o G8, aí Esse aqui, tá Serviço da Águia Branca Como empresa É... Alguma coisa com R Aí, tu Vitória Rio Aí, ó Chegando de Vitória, aí, ó Ó Show, gente Real Tour, gente Aí, ó Vitória Rio Aí, ó Vão ver aqui Eu quero gravar aquele carro lá atrás Lá, 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 lá Ó, ó Mas eu vou ter que tirar foto desse carro Isso, passa correndo Vai, vai, vai Sai, sai, sai Sai, sai Olha, gente Caraca, moleque Colinha Bauru, gente Aí, ó Valeu Nossa, gente Ó Nave, hein Aqui, gente Ó Um carro que parece que foi ele Tapimirim Pelo que me parece A China, não Cometinha O nome da empresa É isso mesmo? De Belo Horizonte Para o Rio Provavelmente deve ser Serviço da Cometa Não, Consórcio de Guanabara Deve ser da Últio, aí, né Cometinha É o nome da empresa, aí É o Cometinha Serviço do Consórcio de Guanabara Provavelmente da Últio, aí, a linha, né Aí, ó É o Cometinha Olha lá Cometinha Aí, gente Leito, cama, o carro Gente Vindo da Barra Funda, aí, ó Aí, ó Imóvel Lá indo pra Petrópolis, né Aqui, gente, ó O carro da Amparo, aí, ó Aí, ó Logo lá atrás O Whip 5 da Linave Aí, ó Tira a foto dele aqui, gente Aí, ó Todo mundo doido Pra gravar ele, né Show Whip 5 da Amparo E o Whip 5 da Linave E aqui, um Como foi fácil Gravar esse vídeo Aí, ó Aqui, gente O Whip 5 E ali, um ouro negro Serviço de co-empresa Deixa eu ver Não, não tá lendo pra ver, gente Calma aí, calma aí Daqui, ó Ai, gente Não tá lendo pra ver, não Não vi com a empresa Que tava nem de onde ele tá vindo Né? É isso Lá vai ali de 1G6 Da Cidade do Aço Na resenha de Rio Letreira de lona ainda, né Tá saindo ali? Tá aqui atrás do réu Aí, ó Gente, o movimento Tá que tá hoje aqui Gente, New G7 da 1001 É, indo para Arraial do Cabo Aí, ó Ememoração RJ108 183 Tá vindo? Arraial do Cabo Rio É, Arraial do Cabo Rio Gente, aí, ó Ele passou rápido Ele ia ouvir sua Arraial do Cabo Achei que tava indo pra Arraial do Cabo Mas tá bom Aí, ó Outro busógulo aqui Fala o nome do seu canal aí Marcelo TV Prazer aí Aí, gente, ó Logo lá vem o Expresso do Sul E logo atrás Um Piracicabana aí, gente Já falaram que é o Princesa Mas é o Piracicabana Ó, 2001 Aí, ó De Parabéns Los Angeles aí, gente O Expresso do Sul aqui Serviço da Cometinha Não é aquele Cometinho que passou aqui não É o Cometa, tá, gente? Aí, ó Aí, gente Princesa Piracicabana A gente da fama fez isso De novo Eu errei, gente É o Piracicabana aí, ó É Da Serviço da Penha De São Paulo para o Rio Aí, ó Feliz Mestre não deu pra tirar foto, né Mas tá bom Aí, ó Nave Logo atrás Um Real Expresso Que o velho teve Vai atrapalhar Feliz Mestre E logo atrás Aquele útil Que a útil Compreu há pouco tempo aí, né? Aí, gente É serviço da Útil, olha Provavelmente Eu não tô vendo a linha daqui É Não tá dando pra ver, gente Gente Mas tá indo pra algum lugar aí, né? Lá o útil, gente Aquele que foi Que ela comprou há pouco tempo aí Esse carro não é no G7 não, tá, gente? É um G7 Esse aí eu tô errado, não Vindo de Juiz de Fora, gente Aí, ó Valeu Aí, ó Nave Útil Logo atrás Um Bell Tour Vindo da Barra Funda Olha lá Não Barra do Piraí, gente Que eu tô falando É Barra do Piraí, tá, gente? Ah, é Bell Tour Indo para a Valência Saída 8 horas aí, ó Lirizar I6 Aí, ó Nave Logo atrás Vem um Costa Vindo para Angra dos Reis Logo atrás Outro Betul Logo atrás Outro É Costa Verde, tá, gente? Aí, ó Paradiso 1050 Geração 7 Aí, ó Aí, gente Governador Valadares Ah, gente, ó Vê se aí vai dar para tirar uma foto dele, né? Que o sinal fechou ali Show de bola Aí, show de bola, gente Consegui tirar foto dele aí, ó Viajozão Infeliz, gente É um carro janelado ainda Não é um carro de vidro colado Direto, né? Logo aqui A sequência 1001 Útil E Águia Branca Uma das empresas bem Ricas aí, né? No Brasil 1001 aqui Que está indo para Não, chegou De São Paulo Só de São Paulo 1 Meia-noite 2 Aí, ó Buscar Vista Bus 360 Logo após Ali, um útil É o Está vindo Do Rio Para Para Alfenas, gente Olha aí, ó Alfenas aí, ó Compromisso dele Logo ali Vem um Águia Branca Chegando de São Paulo Aí, ó Verem ter atrapalhando Como sempre, né? Sempre atrapalhou Aí, ó Águia Branca Aí, gente É o Paradiso Que indo para Campinas Tá? Cometa Logo após Um Vista Bus 360 E logo após Do Vista Bus ali O novíssimo Invictus Da Aviação Brisa Esse aí é bonito, né, gente? Isso aí, ó Guardinha Para aí Não é pra parar aqui não É pra parar aqui, cara Tira umas fotos aí Do lado do lado, rapaz É esse carro que tem Para Campinas, tá, gente? Não Vindo de Campinas Desculpa aí Aí, ó Buscar Ah, gente Olha lá, gente Ai, meu Deus do céu Chegando de Juiz de Fora Ai, não tem Juiz de Fora Não falei Aí, ó Agora que os carros Vai parar Ah, rapaz do céu Isso aí Isso aí Nossa, a gente conseguiu tirar foto, gente Ó Que nave, gente Novo Invictus aí Aqui um Esferência do Sul Vamos aí Aí, gente Perdi até o contexto Não vi qual lugar Que estava nisso aqui Aqui está o serviço Tague Branca Vitória Rio Marlinha Azul Vitória Rio, gente Aí, ó Aí, ó Vitória Rio, gente Logo ali O G7 da Reunidas É Já era essa tua Para o Rio Acabou de chegar aí, ó Vou tirar a foto dele Aí, show É o União De Franca Para o Rio Fotinha Estrela foto dele também Só os de Barra Mansa Às 4h40 da manhã Chegou aqui no Rio Agora aí, ó Aí, gente Ué Que carro que é esse? Isso é mil e um? Ué, esse carro não é mil e um não, cara É, carro todo cinza Estranho Ué, calma aí Gente, o carro todo apagado É escrito Ah, Garcia, gente Aí, Garcia Foi da Garcia aí, né Ou é ainda Não sei Tá só com adesivo Escrito Garcia, gente Deu um Pen ali, gente Com a pintura diferenciada Vocês vão ver Peltu aí, ó Aí, ó Logo aqui vem um Olha lá, gente O Pen com o tema da Morre Fácil Que é o aplicativo deles aí Aí, gente De São Paulo para o Rio Águia Flex Que no caso é uma águia branca, né Aí, ó Ah, Pen Tá de velha história no VLT Olha lá, gente O carro diferenciado que era, gente Ó Pô, não Vou tirar foto Vou tirar foto Calma aí Calma aí Ah, não vai dar não, gente Deixa, deixa, deixa Achou, gente Gente, olha aqui Quem tá vindo ali, gente Não, calma aí, gente Não, não, não Olha aqui, gente Campeão Invicto da Rio Doce No caso, tá vindo de Governador Valadares aí Rápido Federal Vou tirar foto dele Aí, gente Ó Show Contijão Aí, ó Olha aqui Caraca Não, fotão 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 Vai vendo Nossa A capa do vídeo é essa, gente A capa do vídeo Olha a capa do vídeo Nossa, gente Já tirei a capa do vídeo É aqui mesmo Um atrás do outro Isso aí Tem um Vistabus DD Da Penha É Provavelmente desse São Paulo aí, né Deixa eu ver ali Ah É De São Paulo Chegou de São Paulo Caraca Outro G8 Olha lá Eu sei que é brasileiro não Ah, é possível Um Unido logo atrás do G8, gente Aí, ó Um Unida É Rio de Janeiro Colinha, colinha, colinha Paruba, gente Olha isso, gente Nossa Qual a empresa? Alguma coisa Turismo, gente Deixa eu ver ali JN Turismo, gente Aí, ó Nossa Rio de Janeiro Salvador Vamos ver esse visto Da Águia Branca aí, né Aí, gente Ó G8, gente Aí, ó Rio Salvador Moleque Coisa linda, cara Ah, moleque Vou passar aqui de novo, né Olha lá, gente G8 da JN Turismo Teresópolis aqui Outro de turismo aí Um Buscazão da Grutas Aí, ó É o Cidade do Aço Penha Buscazão aí E o G8, gente Nossa, gente Ai, meu Deus do céu Sampaio Indo ou voltando Não Um KCN pra Campo do Jordão aí, gente E aqui o útil É Não viu o letreiro Vou tirar a foto dele Vou tirar a foto Opa, opa, opa Calma aí Colinha De Campinas para o Rio, gente Aí, ó O que? Eu vou perder isso aqui, nada Opa, calma aí Vou gravar de perto aqui, gente Ó Cometa De Campinas para o Rio Rio Aracatuba E ali O Invictus DD Da Rio Doce Aí, ó Ah, moleque Tirei foto Ó Ali um Penha Com essa pintura antiga Né Aí, ó Paulinha De São Paulo para o Rio É, pra Paraíba do Sul Aí, ó Salutários Um bom títio, gente Ex São Geraldo aí, ó Máquina Não viu o letreiro Logo que vem Um Águia Branca De São Paulo Para o Rio E depois É um É um Expresso do Sul Ah, meu Deus Tô ficando meio Cidade do Aço É, indo pra Barra Mansa Gente, aí, ó De Do Rio Para São Paulo Aí, ó Aí, gente G8, gente Valeu, aí, ó Para Do Rio Para No caso São Paulo Rio, né Aí, ó G8, então Tem o útil Aqui, né Aí, ó Alice, o Prata, gente Ó o Prata, ó o Prata, Prata, gente Aí, ó Show, gente Show Logo aí De um Catarinense Aí, ó De São Paulo Para o Rio 2001 Rio Para É, a Real do Cabo E o útil Infelizmente Vai acabar com essa Vela, a pintura dela Aí, né Fazer o que, né Guanabara É a dona Ela que manda Então, né Fazer o que É Meu Na noite e minha Saída De onde Não deu pra ver ali, gente Isso aí, ó Tema Rio Tá no lugar certo Tema do Rio de Janeiro Ali Ali Vamos buscarzinho Da 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 União É De Montes Claros Para o Rio de Janeiro Aí, ó Vista Bus 340 Lá, valiu 1600 LD Da União Também Indo para Cachoeiro de Tapimirim Ó Lá Normal Aí, ó É um Niu G7 Falsificado É o DD Né De São Paulo Para o Rio Aí, ó Para o Rio, né Aí, ó Máquina Também Esse aqui Não é falsificado, não Passou no teste Minião Paulinha Montes Claros Rio, gente Aí, ó 2001 São José dos Cavalhos São José dos Calçados Aí, ó São João Reunidas Não vi o lugar lá Acho que é Só vi que era Mato Grosso do Sul No seu lugar Aí, ó Vou nem falar Que vocês já estão vendo Ponte Nova Aí, ó Mil G7 Gente, tá saindo muito ônibus Hoje É Fácil É Petrópolis Rio No caso aqui Acho que ele é Rio Petrópolis, né Gente Aí, ó Logo lá atrás Vem o útil Rio G7 É, gente Rio Petrópolis Rio Petrópolis Acho que é Belo Horizonte Nossa Gente Do céu Serviço da União Pelo jeito, né Olha, olha, olha Nossa, gente Show demais, gente Qual o nome da empresa? Porto Velho, gente Olha Marlin Azul Vitória Rio Gente, aqui, gente Um ônibus da Marinha Aí, ó Vai vendo Mascarello Gran Via 2014 Qual o lugar? A serviço Não deu pra ver o nome do lugar Aí, gente, ó Ó, foi legal aqui, gente Ó Pede custa esse vídeo aí Deixa o like Muito obrigada pra assistir Gente É Deus é muito Fiel A gente Tem que agradecer a ele Porque Se hoje eu tô aqui É graças a ele, né Então É um lugar Onde eu cheguei No potencial Assim de Né No canal aí, né E consegui Duas conquistas Esse ano aí Que se Deus quiser Valeu Falou E fui Bom, gente Desejo um feliz Ratal pra todo mundo aí E aguardem o próximo vídeo Que será lançado no ano novo, hein Muito obrigado, Deus E obrigado a vocês também Valeu Falou E fui Boi